Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Joaquim Comini. Essa é a nossa disciplina de Direito Digital. Essa é a aula 3 da Unidade 1. O tema de hoje é Propriedade Intelectual. Nessa aula, trataremos de duas legislações específicas. A Lei 9.609, de 98, relacionada à software, e a Lei nº 9.610, de 98, relacionada à direito autoral. Bem, pessoal, por que regulamentar os direitos autorais? Já pensaram nisso? A todo instante, todas as pessoas imaginam algo que possa melhorar a vida, o cotidiano e o dia-a-dia do homem. Quando não estão criando algo novo, estão aperfeiçoando o que já existe. Ao longo da história da humanidade, nota-se que a criatividade e o gênio inventivo sempre estiveram presentes. Da descoberta do fogo e a sua utilização, da escritura rudimentar, a prensa de Gutenberg, do telefone de Alexandre Grambel e aos mais sofisticados e avançados meios de comunicação, o homem busca incessantemente novos modos para melhorar a sua vida. Em relação à prensa de Gutenberg e o telefone de Grambel, vejamos os slides. Nessa imagem, temos uma prensa de tipos móveis de 1811, em exposição em Munique, Alemanha. Bem, pessoal, meios técnicos como o pergaminho e o papel já contribuíam muito para a divulgação da escrita, mas o passo crucial foi a invenção dessa máquina impressora, que permitiu a reprodução em velocidade e escala jamais vista até então. A mecanização levou à primeira produção, em grande escala, de livros. Menos de cinco anos após a patente do telefone por Alexandre Grambel, que inaugurou a Bell System, empresa de telefonia, que deveria ser a base atual da corporação AT&T, maior operadora telefônica dos Estados Unidos, a Ericsson já tinha terminais de parede como esse demonstrado na imagem, funcionando pela Europa. Então, pessoal, por que falei sobre essas duas invenções? Foi para demonstrar a importância de se patentear uma invenção. Desde essa época, século XIX, já se patenteavam as invenções e se registravam as marcas. Os benefícios para a sociedade são enormes, porque o sistema de registros e patentes promove o processo da técnica por dois motivos. Primeiro, porque constitui um incentivo ao inventor em prosseguir em suas pesquisas, uma vez garantida a proteção ao investimento financeiro realizado. E, em segundo lugar, incentiva seus concorrentes a buscarem novas alternativas tecnológicas para conquistar o mercado. Por isso, o direito à propriedade industrial garante o desenvolvimento econômico de qualquer país. O registro e a patente é um estímulo à inovação, pois, sem o direito à propriedade industrial, que garantia o investidor, aquele que detém o capital, teria para investir em uma nova invenção? Nenhuma garantia. Portanto, pessoal, a propriedade industrial favorece ao inventor e ao desenvolvimento econômico. Nessa era da informação e tecnologia, o direito intelectual é a ciência jurídica que estuda a propriedade intelectual e estabelece regras de utilização e apresenta soluções para os comportamentos ilícitos. O direito autoral no Brasil, pessoal, é protegido pela Lei nº 9.610, de 1998, além de ser também um princípio constitucional explicitado no artigo 5º, inciso 27, da Constituição Federal de 1988, bem como no Código Penal, no artigo 184. Vejamos todos eles nesse slide. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 27. Percebam que o direito autoral é transmitido aos herdeiros do autor da obra. Vejam, o autor da obra tem o poder para reproduzir a obra quantas vezes quiser e tirar proveito econômico disso, vendendo ou cedendo direitos. Durante toda a sua vida, seus herdeiros poderão explorar esses direitos economicamente por 70 anos após a morte do autor. Essa contagem de tempo tem início a partir de 1º de janeiro do ano posterior ao falecimento do autor. Passados os 70 anos, é permitido o uso sem autorização, licença ou pagamento pelo direito de uso, ou seja, a obra fica em domínio público. Artigo 184 do Código Penal. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Vejam, é uma pena leve, de 3 meses a 12 meses. Parágrafo 1º, se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa do autor ou de quem os represente, a pena passa a ser de reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. Vejam que nesse parágrafo 1º, a lei agrava, majora, aumenta a pena do infrator. Ela passa de detenção para reclusão e o tempo mínimo são de 2 anos. E além de prisão, o criminoso também será multado. Pessoal, só para conhecimento de vocês, a diferença entre reclusão e detenção é que na reclusão o criminoso inicia o cumprimento da pena em regime fechado, atrás das grades, vê o sol nascer quadrado. Já no regime de detenção, o criminoso pode iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Bem, agora vamos falar sobre a proteção da propriedade intelectual do programa de computador. Proteger o programa de computador é importantíssimo, principalmente para quem o desenvolve. Afinal, não é fácil criar e colocar em prática um programa de computador. Por isso, para garantir esse direito do autor, a Lei nº 9.619, de 1998, fala sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no país. E qual é a importância do registro de programa de computador? Bem, apesar de não ser obrigatório por lei, o registro de programa de computador é fundamental para comprovar a autoria de seu desenvolvimento perante o poder judiciário, podendo ser muito útil em casos de processos relativos à concorrência desleal, cópias não autorizadas, pirataria, etc. Garantindo, assim, maior segurança jurídica ao seu criador ou detentor do programa. O registro de programa de computador é válido, pessoal, por 50 anos a partir da sua criação, ou de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu registro. A proteção não é territorial. Isto é, sua abrangência é internacional, compreendendo os 175 países signatários da Convenção de Berna, que ocorreu em 1886. A Convenção de Berna foi criada para a proteção das obras literárias e artísticas, também chamada Convenção da União de Berna, estabeleceu o reconhecimento do direito de autor. Foi criada na cidade de Berna, Suíça, em 9 de setembro de 1886. E o Brasil faz parte da Convenção. O INPI, pessoal, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é o órgão responsável pelo registro no Brasil. Ele foi criado em 1970. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio e Exterior, com sede no Rio de Janeiro. No site do INPI, há um campo específico para registro de programa de computador. Nele, você encontra um guia básico para o registro. Então, o que deve conter o pedido de registro de programa de computador? Vejamos o slide. Como fazer o pedido? Para fazer o pedido, é necessário pagar a GRU, correspondente, guia de recolhimento da União, baixar o documento declaração de veracidade conhecido como DV e assiná-lo digitalmente. Essa assinatura digital é fornecida pelo INPI. Realizar a transformação da documentação técnica, código-fonte, em resumo digital REST. E preencher o formulário eletrônico e software. Bem, o que é mesmo o resumo digital REST? O resumo REST é um texto de comprimento fixo, contendo letras e números, que está no manual do usuário, que deve ser copiado e colado no campo correspondente do formulário eletrônico, juntamente com a identificação do algoritmo empregado para a sua geração. No manual do usuário, veja a seção 2.7, itens 8 e 9. O manual, pessoal, encontra-se no AVA, em nossa sala virtual. Importante dizer que este resumo, feito por você, fará parte do certificado de registro que será emitido pelo INPI. O valor do registro é de R$ 185,00 pago pela GRU. Pessoal, quais são os direitos de quem cria um programa de computador? Então, agora veremos a relação empregado e empregador, quanto à propriedade dos programas de computador. Esse caso que irei comentar com vocês é importantíssimo, visto que essa dicotomia entre os direitos de quem cria um software e de quem paga para criar um software, a legislação define muito bem. Vejamos o que diz a legislação sobre o assunto. Vamos ao slide. Pertencerão ao empregador. Salvo a estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador contratante de serviços ou órgãos públicos os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. Vejam que a lei fala de contratante de serviços ou órgãos públicos. No caso dos órgãos públicos, quem trabalha na criação de software ou até mesmo um estagiário desse órgão público, a lei afirma que o direito de usar, fruir e dispor do software é do patrão ou do órgão público no qual trabalha esse servidor ou estagiário. Por que isso? Ora, se o software foi criado com a utilização de todas as ferramentas fornecidas pelo patrão ou órgão público, além do espaço físico e do salário mensal pago por eles, nada mais justo do que o direito de usar, fruir e dispor, seja do patrão ou do órgão. Mesmo porque, pessoal, se assim não fosse, qual o interesse que o empresário teria em investir na criação de software ou de qualquer outro invento? Evidente que nenhum interesse. Por isso, a lei resguarda o direito do empresário no investimento feito por ele. Vejamos agora quais são os direitos do empregado, nesse caso, o programador. Vejamos o slide. Pertencerão ao empregado, com exclusividade ao empregado contratado de serviço ou servidor, os direitos concernentes a programa de computador, gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviço ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos. Vejam que eu grifei esse item, sem a utilização de recursos. Segredos industriais e de negócios materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviço ou assemelhado do contratante de serviços ou órgão público. Então, pessoal, esse artigo da lei garante os direitos ao empregado que criar um software sem a utilização de recursos fornecido pelo patrão, ou seja, criar um software somente com os recursos que ele, empregado, dispuser, por exemplo, em sua casa. Importante isso porque resguarda ao empregado o direito de registrar sua criação, desde que ele, empregado, não tenha utilizado recursos fornecidos pelo patrão. Ok, pessoal? Então, vimos nessa aula as leis 9.609 e 9.610 de 98, que normatizam o direito autoral e a comercialização de software no Brasil. E onde, como e por que se registrar uma invenção? Se ficou alguma dúvida, resolveremos no chat. Eu sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço.